Não é possível recriar dinossauros a partir do DNA de sangue sugado de mosquito, como já falamos. Porém, pesquisadores consideraram outro caminho. Continue. No código genético dos seres vivos existe o DNA lixo, que possui genes desativados. Postulou-se que, reativando os genes certos do DNA lixo, daria pra fazer aves nascerem com dentes, garras, caudas, camas e, enfim, dinossauros transgênicos, ou então, frangossauros. E sobre isso temos uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que essa manipulação genética deu certo. Bizarro. Pois foi possível fazer embriões de galinha nascerem com focinho de raptor, dentes, cauda e até fazerem as escamas do pé evoluírem em penas. E ainda tem gente dizendo que as aves não tem nada a ver com dinossauros. A má notícia. Por enquanto tem alguma coisa na manipulação genética que está impedindo os embriões de frangossauros de eclodirem. Bom, as pesquisas continuam. Será que teremos no futuro frangossauros de estimação? Ou até mesmo os novosauros sugeridos pelo artista Andy Fraser? Eu não sei. Só sei que você tem que se inscrever pra aprender a se divertir com os dinossauros do mesmo arco zoado.